Ei hoss Essa molecada é fogo Oi Olha o vovô Ei vovô Anessa Aí Emilia Aí ó Vem mano Muito bom Marcio, agradeço a Sekelec viu Por ter vindo pra Rincão, ajudado as nossas instituições Nós que agradecemos aí A oportunidade de estar junto com o vovô do Brasil Amém, amém